A expectativa da gente é fazer com que o setor se propague da melhor forma possível. A gente está apostando muito em tudo que vem por aí, né? A gente tem a movimentação dos grãos, os portos do Pará, do Norte, são os mais cobiçados. Inclusive com a aposta agora do Arco Norte? Sim, o Arco Norte, o derrocamento do Pedral do Lourenço, que é um sonho para nós, né? E a gente espera que a natureza colabore e que a gente progrida da forma necessária. Que a gente entende que o corredor da exportação do país está aqui no Norte, no Pará.